Praticar um tipo de dança ou esporte, seja que tipo for, sempre faz bem para o corpo e mente, porque ajuda na saúde física e elimina o estresse. Um exemplo do que estou falando acontece no CRER, o Centro de Rehabilitação e Readaptação, o Dr. Henrique Santillo, que usa a capoeira como forma de inclusão dos pacientes. No ritmo da capoeira, eles vão dando novos passos na vida, como a Laura, de 16 anos, que apresentou melhoras com as aulas da capoeira inclusiva. Desde que ela iniciou a capoeira, ela melhorou muito os movimentos dos membros inferiores e também os superiores. Mesmo com dificuldade na fala, ela também aprova a terapia diferente. A capoeira é? Amor. Isso. O projeto, que acabou de chegar ao CRER, foi idealizado pelo professor e mestre Taquinha, que há oito anos dá aulas de capoeira para crianças e adolescentes carentes e realiza um trabalho voltado para pessoas com deficiência. Esse trabalho é um trabalho envolvendo a música, a coordenação motora onde nós trabalhamos mesmo. É uma das maiores ferramentas é a música e é onde conseguimos interagir, integrar essas crianças com a musicalidade, com os movimentos. E graças a Deus está dando tudo certo. O projeto impressiona pelo poder de inclusão. O Pedro Paulo, de oito anos, não anda, mas mesmo assim caiu nas graças da capoeira, esbanjando muita alegria para a felicidade da mãe dele. O Pedro Paulo, hoje, através da capoeira, é um símbolo das crianças que podem fazer, que podem realizar mesmo com as suas debilidades, suas necessidades especiais. Porque uma criança que tem necessidades, ela não é incapaz. O projeto começou tímido com apenas três crianças. E a cada aula tem chegado cada vez mais novos adeptos à capoeira inclusiva. O CREIA tem essa visão de que o esporte pode ser um avio de inclusão. das pessoas com deficiência. Hoje o CREIA já faz um trabalho com vários esportes adaptados. E nós entendemos que a capoeira pode vir a contribuir nesse sentido. E com isso, tem resultados interessantes também, somado à nossa terapêutica aqui na instituição.